Ah, gente, ele chegou bem depois e quis sentar na janelinha, tá? Ele movimentou muito o jogo e pode até não ter vencido o programa, mas saiu com o grande título, o último romântico do BBB22, Gustavo B. Agora sim. Último romântico. Último romântico. O melhor adjetivo. Bom demais, bom demais. Porque o penúltimo foi o Lucas. E ele foi o último. É verdade. Mas vamos começar com o nosso quadro preferido, que é o de ex pra ex. Pode entrar, doutora. Tô zoada, brincadeira. Mas tem que se contentar comigo mesmo. É um quadro que é o quê? De ex-BBB pra ex-BBB. Ah, entendeu? Isso é porque o Bruno nunca teve esse privilégio, Gustavo. Nunca teve, nunca teve. Não sabe o que é viver um bom BBB. Então a gente vai dar uma analisada ali nas coisas que você viveu dentro do Big Brother ou o que aconteceu dentro da casa e aí a gente vai zoar. Então vamos lá, gente. Primeira situação. Gastando a minha lábia de heterotope. Parece que tá numa fase em colégio. Eu inteiro tá vendo, não quero. Nada conta. Nada conta. Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. Que mentira. É verdade. Lá de fora? Claro. Que mentira. Como que mentira? Vai, fala, continua. Você é uma das mulheres mais desejadas do Brasil, mulher. Tô falando? Que conversa. Vai, continua. Ah, funcionou. Funcionou. Funcionou, né? Funciona várias vezes. Nunca menti. Funciona várias vezes. É a primeira e única vez que eu falei isso pra uma mulher, hein? Caramba, tá sério mesmo. Vou usar mais. Ah, que isso? Você não tá namorando agora, cara? Não, amanhã a gente vai se encontrar no beijão. Ah, não, mas agora vai ter que namorar. Sim, não, vamos. Pelo menos um pouquinho. É, pelo menos um pouquinho. Senão o povo aí... Você não vai poder mais usar aquela frase com ninguém, cara. Não. Climão. É tipo uma traição usar a frase com outra pessoa. O Bruno, eu falo sempre pra ele, cara, eu sou muito burro. Eu não faço mais com ninguém. Eu só falo pra ele, ele é meu parceiro, é meu brother. Não sou burro, sou um pouco devagar. Desprovido de entender. É, não vem com essa. Vamos pra próxima situação. Percebendo que alguém quer ensinar o padre a rezar a missa. Primeiro, eu sei que acompanhar o jogo de fora é uma coisa totalmente diferente do que estar aqui. E por isso eu falo, coloca essa plaquinha até pra um alerta de cuidado. Estar aqui é muito diferente da visão que tu tem lá fora como telespectador. A Bárbara, eu queria ter tido mais convivência com ela na casa. Eu acho que seria legal pro jogo, porque... Pra vocês dois, não sei. Pra vocês dois, não sei. Não sei nem se eu ficaria pra vocês dois, né? Pra relação, talvez não. Mas olha, a Bárbara saiu, ela não apoiava. Depois ela começou super a apoiar vocês dois. Eu tenho certeza. No jogo, nós teríamos vários embates que seriam bons pro entretenimento do público. Ah, mas o pouquinho já foi bom, né? Foi bom, o suficiente pra ela ficar com raiva de você. O que você acha, Gustavo, que as pessoas ficavam tão incomodadas? Não é incomodadas, é assim... Elas ficavam reativas. Você cutucava em pontos certos, convenhamos. É a coisa mais óbvia de todos os Big Brothers, gente. Você coloca quem não vai ao paredão, você coloca quem não aparece na casa. Porque se essa pessoa não for colocada por ninguém, ela chega na final. É o mais óbvio. Por que as pessoas ficavam tão reativas, cara? Então, mas eu entendo, né? A pessoa tá ali na sombra, tomando uma aguinha de coco, tu vai lá e tira a sombra. Ela vai reclamar, né? E meu propósito era esse, era tirar a sombra das pessoas. Você não ficou preocupado de a galera não gostar de você e você ficar meio sozinho? Três meses, porra. Eu fiquei, mas... Toda se... Não, você conseguiu fazer amizade. É, não, ele fez, mas se ficasse sozinho. Eu já, claro que eu cheguei lá e calhou igual, chegou... Eu não me intitulei caçador de Lollipops. Acho que foi um adjetivo que me deram, eu ganhei esse título. Mas é porque calhou que as pessoas que estavam escondidas no jogo eram as do Lollipop. Os meninos, o DG, estavam indo pro paredão, as comadres estavam indo pro paredão e no Lollipop ali não tinha muito, não. Então, nunca tive medo de ficar sozinho, não, porque eu sabia que um, dois... Alguma tampa tem pra panela. É, exato. Aí ele arrumou e que tampa. Não precisa de muita tampa, não. É. Quando bate a saudade da morena. Olha ela aí. E aí Se inscreva no canal. Tadinho! Parecia cena de filme mesmo. Foi um dia de fossa. Tadinho. Caraca, quase derramou uma lágrima. Imagina, o malvadão derruba uma lágrima. Também que não captou bem, porque teve uma hora que... Teve uma só. Uma aqui, ó. Tadinho. Botou ela de volta aqui, ó. Volta. Mas você acha que bater o mesmo assim foi diferente de tudo que você já viveu em relacionamento? Não. Eu nunca vi você gostar de ninguém assim. Também não te conhecia. Tu não conhece ele, porra. Porra. Tô zoando, cara. Não, realmente eu não tive relacionamentos muito longos, né? Meu maior relacionamento foi... Teve dois anos. Então eu não sou... Não, muito tempo. Um experto em... Um há dois anos. Em namoros. Mas é como aquilo que a gente disse, né? Um dia naquela casa é muito intenso. Então ficar um mês com uma pessoa dentro daquela casa realmente é algo que... Você cria histórias, memórias e sentimentos muito maior que um mês. Então aquela musiquinha... O que na vida ninguém fez? Você fez em menos ninguém. Nunca fez tanto sentido pra mim. Olha... Caramba. Eles têm uma música. Tem até música. Pra entrar no casamento. Bom, bora ver o que falaram do Gustavo nas redes sociais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o Comenta, galera! O Cachorro do Vasco tinha muitas expectativas de te ver ganhando o Paredão Falso. Ele falou... Ele é top. Ele é hétero. Ele vai colocar todo mundo na xipa. Ele vai acordar todo mundo seis da manhã. Ele vai deixar todo mundo sem água. Eu imploro Gustavo no Paredão Falso. Com a fotinho do crack do jogo. A galera queria mesmo. Crack do jogo. Fico feliz. Também queria. Você ia causar muito mesmo? Ah, com certeza. Acredito até que o Arthur causou também. Porque eu tinha uma diferença com o Arthur. Que apesar de eu ser o malvadão, eu tinha bom relacionamento com todos da casa. Então, na verdade, o Arthur até fez mais sentido eu ir pra esse Paredão Falso. Porque quando ele volta, a cara das meninas... É maravilhoso. É maravilhoso. Se eu volto, é capaz das meninas irem lá e me abraçar. Porque daí ficaria muito... Né? É, mas eu acho que talvez o pós seria interessante ver como você ia se comportar. E ver o que você ia escutar também. Não, pô, eu queria muito ter participado. Eu vi poucas cenas do... Do quarto. Da dinâmica, mas parecia... Bem legal. Parece que foi bem legal mesmo. Acho que foi um dos melhores quartos que já tiveram de Paredão Falso. Pouco que eu vi. Eu acho que foi tipo o mais top mesmo. É, de conforto. De conforto. Pra poder mexer com a casa. Tecnologia. Tinha aviso de tipo, estão falando de vocês. Isso é uma parada que não teve ainda em outras edições. Eu achei bem legal. Esse programa é pica. Não tem pra ninguém. Que isso. E agora o Alexandre mandou. Gustavo, maior arco de personagem da temporada. E a gente esperava que ele ferisse os 500 direitos humanos. E o cara simplesmente virou o último romântico. Só tava falando que eu tinha... Que eu sou hétero. Que é uma opção que isso nem deve ser levado em conta. E que eu tenho qualidades tops que eu acho que vocês puderam ver ali. Que eu sou um cara fiel. Sou um cara confiável. Sou um cara romântico. Sou um cara amigável. Eu também erro. Acerto. Tio do pavê. Tio do pavê aí, pô. Tio do pavê total. Muito, muito tio do pavê. Será que é o seu tamanho que assusta a galera assim, de repente? Ah, tem. Tem um pouco disso. O pessoal fica meio intimidado. É. Às vezes eu utilizo. É eu tô, brother. Pô. Eu tô... Caraca, esse aqui tu tá baixando pra falar com a gente. Tu tá canceriano, né? Sou. Por isso que ele é o último dos românticos. Passam em novembro pra nascer em julho e ser romântico. Não. Não, aí é disso. Não, não. Não, Laís, forças. Não sou ciumento, não. Não sou... Mas é emocionado. Ih. Ela não gosta de emocionado, não. Tem que ser alto, mas não pode ser emocionado. Não. Muito difícil agradar ela. Muito. Mas olha, uma das coisas mais procuradas na internet foi a sua altura. Inclusive, a Ana Clara procurou... Certo? Não, idiota. Publicaram hoje. Olha... Desculpa. Não começa. A Laís veio aqui e falou pra gente... Ó, falou. A gente pescou isso dentro dela e ela confirmou que vai que vocês casam ali em julho. Ah, rapidão. Nossa, começaram a namorar. Caraca, noivou. Ai, meu Deus, casou. A gente tá louco pra ir no casamento, né, Bruno? Eu que sou emocionado? É. Mas é o teu jeitão. A gente respeita. Olha, a Zanandra falou... Eslovênia e Gustavo brigando têm uma energia de pai de saco cheio tendo que aguentar birra de filha adolescente. Era exatamente assim. Não só com a Eslovênia, eu diria. Era exatamente assim. Você tinha muita essa energia de birra de pai e filha. Pô, a Sloan é uma pessoa que eu falei na... Na primeira festa, já falei pra ela. Falei, Sloan, lá fora eu quero... Quero tomar almas com você. É. Mas era muito nos jogos da discórdia. Porque ela bebe bem. Bebe bem. Ela tem culpa. Ela me derruba fácil. Ela me derruba fácil. Caraca. Pô, eu falei, é de verdade isso mesmo? Nossa. Era muito nos jogos da discórdia, assim, que vocês tinham embates. Na verdade, é que eu puxei ela... No meu primeiro dia na casa, eu já tive o jogo da discórdia, que eu puxo a Eslovênia. Eu falo que ela não tem palavra porque ela fez a promessa que não ia votar em... E votou. Em pipoca e votou em dois pipocas. E ainda tiveram gente que tiveram a pachorra de falar que ela tinha a palavra. O tribunal do júri tinha que cancelar aquele júri ali. Tava totalmente imaculado. Terrível. Mas aí ali, claro, ela já falou, pô, chegou um cara que vai me pegar de alvo. Só que depois eu não falei mais dela. Claro, eu falava com outras circunstâncias, mas eu sempre usava o jogo da discórdia pra falar de pessoas diferentes. Eu também não queria ficar batendo sempre na mesma tecla. Claro, batendo na mesma tecla. Olha, o Breno falou, ele se emocionou. Gustavo saiu do BBB pra entrar pra história. Me odeia porque é planta. Se fosse top, andava comigo. Mas tá ficando só falta de retorno, cara. Boa, Brenão. Muito boa. Esse é o espírito. Cara, você chamou a Jessy de planta ao vivo. Era a única coisa que ela não queria ser chamada. Ela é bióloga. Ela gosta de planta. Não, ele chamou ela de flor. Ele falou que ela foi. Ele falou plantinha depois. Ela ganhou a gente nas duas primeiras semanas. Eu e Bruno, a gente não tem nada a ver com isso. Eu também. Olha, pra mim você é ser humano. Plantão é um ser vivo, pô. É. Querer valorizá-la. É verde. Tudo que é verde é bom. É verdade. Palmeiras, natureza, dinheiro. Para, pa, parará. Pá, pá, parará. Pica-se a agarrar. Pica-se a agarrar. Pica-se a agarrar. Pica-se a agarrar. Galera, o TVT BBB de hoje chegou ao fim. Muito obrigado, Gustavo, por entrar nas nossas brincadeiras. Está por ter aturado a Ana Clara. Ah, Bruno. Eu que agradeço. Pelo amor de Deus. Não, você hoje estava ácida. Todo mundo vai embora daqui e fala, porra, Bruno é foda, cara. Você estava ácida hoje. Impossível de encontrar com ele de novo. Até pegar um tóxico ali naquele saquinho. Ah, Gustavo. Eu vou pegar o teu saco ali e vou dar um chute nele. Que isso? Vai dentro. Ela adora um saco, um trocadilho de saco. Ela adora pegar num saco. É isso que eu tenho que ficar escutando, gente. Ano que vem, chega. Um saco de cenográfico, né, gente? Deu pra mim. Gustavo, parabéns pela sua participação no BBB. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia pra você. Valeu, cara. Prazer. Parabéns, Anel. Jogou demais. E, gente, só tem cinco pessoas dentro da casa. É reta final e os últimos participantes, claro, vem aqui pra bater um papo com a gente, né? Também tem TVT BBB com eles. Valeu, galera. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Beijo.